A atenção, foi dada a partida para o primeiro pare do programa, Pinos Mais toma a ponta, vai ser atacada lá por fora pela Macateia. Macateia tomou a ponta, livrou meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, por fora ganhou o terreno. Anne Marie tomou a segunda colocação, por dentro Pinos Mais sobrou para terceiro, em quarto Lamegui, em quinto lá por fora vai aparecendo Dinamite Tide. As servidoras passam da primeira para a segunda metade da variante, por dentro tem vantagem, Macateia, apenas cabeça de vantagem, lá por fora. Anne Marie corre em segundo, Dinamite Tide passou para terceiro, em quarto corre Lamegui, acima contornando a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Anne Marie por fora domina, livrou cabeça, pescoço de vantagem, voltou por dentro Macateia, livrou vantagem, cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Para Anne Marie, correndo em segundo, Dinamite Tide corre mais próximo, em terceiro, na ponta Macateia, tirou agora, dois e três e quatro, corpo de vantagem. Anne Marie e Dinamite Tide passam a lutar pela segunda colocação, vão se aproximando do vencedor, firme na ponta Macateia. Dinamite Tide passou para segundo, vai ser atacado pela Gatsby na luta pela dupla, cruza a faixa final. Primeiro posto Macateia, o segundo entre Gatsby e Dinamite Tide, depois Pinos Mais e as demais. Vamos aguardar o placar.